100 anos da Primeira Guerra Mundial. Entenda como o assassinato de um arquiduque austríaco há exatos 100 anos levou a Europa à guerra. O que foi a Primeira Guerra Mundial e quais foram suas consequências? Ao contrário do que os países imaginavam no começo do conflito, a guerra foi longa. As novas tecnologias em armamento, como metralhadoras, tanques, aviões, gases tóxicos, aliadas a estratégias militares ultrapassadas, causaram a morte de cerca de 8 milhões de soldados e feriram outros 20 milhões. O conflito começa a cessar em 1917, quando a Revolução Russa derruba o czar e obriga o país a retirar suas tropas. No mesmo ano, os Estados Unidos enviam tropas à Europa para lutar contra os alemães. Em 1918, os poderes centrais aceitam a derrota em acordos de cessar fogos separados. No final da guerra, quatro impérios caíram. O Império Austro-Húngaro, o Império Otomano, o Império Russo e o Império Alemão. O mapa da Europa foi redesenhado para a criação de vários países, como Polônia, Finlândia, Hungria e Yugoslávia, que é a antiga Sérvia, agora com regiões anexadas. Em 1919, o Tratado de Paz de Versalhes é assinado, com a presença dos países envolvidos. A Alemanha sai do tratado como a grande responsável pela guerra e recebe duras punições. As punições aos alemães e a sensação de injustiça criaram uma crise política, que possibilitou a ascensão do partido nazista ao poder, na esperança de o país se reerguer. O ressentimento alemão, causado pelo fim da Primeira Guerra, seria um dos fatores que levariam a Europa à Segunda Guerra Mundial.